É, tem um coração. É um coração. É dois corações? E umas mãos. Oi, neném. A mão. A mão. Tá muito frio. Quem é esse? Não sei. Ele esculpiu ele mesmo? Acho que não. Deve estar escrito no chão. Mas só coisas da escritura. Tem muita coisa pra ler. Oi. Neném quer tirar foto? Tá, peraí.